Putaria na favela é o ritmo dos metralha, pô! Astro de São Paulo é o DJ Caio Mix Já não sabe, chefe? É nóis que sabe trabalhar, ô filha da puta! Esse é o DJ Caio Mix Vou mais procurar Tá com cinco estrelas na cidade de São Paulo Pai safado aqui do baile Hoje em volta bagulho doido Pai safado aqui do baile Pô tá botando bagulho doido então Brava Cabramaca Ela sentando tá querendo, vai novinha de quatro E vai descer, 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 descer Nem merecendo, vai novinha de quatro E vai descer, nem merecendo Oi tá mentindo pra sua família? Doida pra ficar na onda É na pica que ela monta Caxéreca afronta É na pica que ela monta Caxéreca afronta É na pica que ela monta Cachéreca afronta, é na pica que ela morra Cachéreca afronta, é na pica que ela morra Cachéreca afronta, xerecão xerequinha Vai fudendo pele a pele no meu pau sem camisinha Vai fudendo pele a pele no meu pau sem camisinha Vai fudendo pele a pele no meu pau sem camisinha Esse é o DJ Caio Mix, o mais procurado Vai